Fala aí sainhas, tudo beleza? Bom pessoal, eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo sobre o Project Evo E hoje a gente vai entrar na sala amarela pra ver o que tem de bom lá pra gente E eu descobri, rapaziada, que aqui na igreja em Port Harlow tem uma porta amarela Só que antes da gente chegar nessa porta, a gente tem que matar os bots, véi E como vocês já podem ver, tem uma aqui que é nível 30 Esse bicho aqui é muito apelão, morreu algumas vezes até aprender a matar ele Recomendo, rapaziada, vocês virem mais pra trás, mais ou menos aqui onde eu estou agora Como vocês podem ver Tem um pequeno relevo que a gente consegue pegar um cover dali, cara, se a gente começar a levar bala Então, quem for matar esse boss, recomendo esse local Vamos lá Dá pra levar no arco? Dá Leva tempo? Leva tempo Se você tiver arma boa, ou até mesmo aquelas armas mais tranqueirinha Dá pra levar ainda mais rápido Mas como a gente está tudo pobretão ainda, a gente vai ter que ir no arco mesmo Pra ajudar eu não tenho muita flecha, tá? Vamos ver se não tem mais nenhum boss Eu acho que não tem mais nenhum bandido aqui não Só na parte de dentro mesmo Normalmente, eu só encontro aquele dali nível 30 nessa parte de trás da igreja, cara Então é bem tranquilinho Na parte da frente da igreja tem muito mais bandidos Além de ter o sniper também Vamos levar esses bots que estão aqui Porque senão eu vou me atrapalhar Tem o bandido chefe ali no fundo agora É o capitão, né? Não é bandido chefe, não É o capitão ali Ele é um pouquinho mais demorado de matar, mas Nada é muito difícil Eu vi que eu levei tiro na parte de cima, cara Ah, já desceu Vamos matar ele ali Facilitar nosso serviço Pronto, rapaziada Limpamos tudo aí Agora Vamos ali dar uma olhada na sala amarela E vamos ver o que vem de bom pra gente Vamos dar uma última conferida pra ver se não tem mais nenhum bandido Então vamos lá, ó Abrimos a porta amarela Cartão vermelho Opa Sniper, mola Uma dinamite ali Pra poder fazer C4 Show de bola, rapaziada E pra quem não sabe como pegar o cartão amarelo Eu vou deixar um vídeo pra vocês aí no card agora Bom, pessoal Já que a gente pegou uns itens bons aqui Vou voltar pra base E vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa Pra quem é novo aí no Projetivo Espero ter ajudado vocês Então era isso Até uma próxima Valeu, fui E tchau